Sejam muito bem-vindos! Galera, vamos começar aqui uma livezinha pra testar a versão demo do Resident Evil 2 Remake agora que a gente ainda não olhou, a gente tentou evitar ver ao máximo aqui a versão demo Pra ter surpresa! Pra ter surpresa aqui na live e testar aqui com vocês, galera! Vamos só dar uma olhada nas configurações antes de começar aqui e vamos nessa, né? A gente tem 30 minutos pra experimentar aqui essa versão demo Então vamos tentar tirar o máximo proveito desse tempo aqui que a gente tem, né? Vamos dar uma olhada! Livezinha de segunda... Oi, David! Boa noite! Fala aí, David! Tamo junto aí hoje em... Hoje é livezinha de terror aqui pra tomar assustos Já vi tudo, né? Já vi tudo! A gente deu uma mexida aqui um pouquinho no áudio Vamos ver como é que tá o áudio da galera aí da live também Eu tô configurando o bate-papo aqui pra gente conversar E a gente deixou aqui... A gente deu uma espiada nos controles Isso aqui a gente fez só pra ver mais ou menos como é que tá o mapeamento dos comandos aqui no jogo, né? Mas eu acho que tá tranquilo Qualquer coisa a gente vai aprendendo aqui A galera vai dando dica aí na live e a gente vai se achando Vamos ver como é que tá aqui Galera, fazer o seguinte Vamos nessa então, né? Módulo de sustos off? Não vai ter módulo de sustos off não Aqui tem que levar assusto ou levar assusto Vamos lá, então! É a vi tudo, né? Galera, um salve pra quem aí tá aí na live, quem tá chegando O Anderson tá aí? Boa noite, o Anderson Boa noite, o Anderson O David botou Tô acostumado com o terror Me vejo no espelho todo dia Hoje eu acho que o terror é sinistro aqui, hein? Depois de jogar essa live Vai ser pior ainda olhar no espelho então, hein, David? Aí vai ser sinistro o negócio Vamos lá, então Galera, se segurem aí Acho que apaga a luz aí Vamos nessa Pior que teve uma vez que uma avó de uma amiga minha, quando eu era bem pequena Olha aí Eu fui lá visitar Eu fui visitar a minha amiga E aí a avó dela começou a contar umas histórias de espíritos que aparecem no espelho Sério daquele vídeo onde você me cagar de medo de espelhos Ah não, tem filme de espelho aí que é bom nem eu olhar E ela dizendo assim, ah, em dia de chuva é pior ainda Ela é muito do mal Ela começou a assustar a galera E eu me lembro que tava vendo umas amiguinhas, a gente meio que se olhando assim Tipo, eeeh Pra que esse papo essa hora? Sério? Que do mal essa avó E aí eu sei que, bah, a partir dali eu comecei a ficar louca de medo, bah Aquele papo de Maria de Golada sai correndo Ah não, de falar a Maria de Golada três vezes Tem uma história de falar a Maria de Golada três vezes meia noite na frente de espelho Tem a loira do banheiro, essa aí é folclore A loira do banheiro participou da nossa festa de Halloween, viu? Ah, é verdade Aqui no banheiro do terraço eu peguei e coloquei nos portos do chuveiro Eu coloquei uma peruca loira bem comprida Com um véu de noiva e um vestido branco E só dava pra enxergar isso olhando pelo espelho, que era dentro do box E a turminha que veio aí tomou um sustinho Tomou um sustinho de leve quando chegou Ai galera, tô com medo aqui, mas eu acho que vamos ter que começar aqui O Anderson botou, amo esse jogo, o David botou, kkk O David botou, vou fazer pra ver Galera, vamos lá então, modo história aqui A gente tem 30 minutos, qual é que é a pegadinha aqui? A gente pode terminar, zerar aqui a versão demo nos 30 minutos A gente pode não conseguir zerar, aí a gente vai ficar sem o final Se a gente conseguir zerar, a gente pode aproveitar os 30 minutos pra jogar mais um pouco Começar tudo de novo Mas se a gente não conseguir zerar, não tem mais como jogar com essa conta Esses 30 minutos, aí só usando outra conta aqui na PSN O tempo máximo que se tem é de 30 minutos Isso aí, a gente tá testando aqui na versão pra Playstation 4, né? Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser aqui Foi! Ihuuu! Ah, e só dá pra jogar online, ó O jogo final pode ser diferente da demo Você só pode jogar a demo por um período de 30 minutos Você só pode jogar essa demo online Essas são as instruções que a gente tinha, né? Vamos nessa então, galera Eu tô com medo, que eu também gosto desse jogo aí Que nem o Anderson falou Ó, Leon Kennedy, um policial em seu primeiro dia Só queria fazer uma última parada em um posto de gasolina Nos arredores da cidade Quando se viu cercado por uma multidão de zumbis Até aí tudo bem, né? Até aí a gente encara Até aí, normal, né? Claro Ó, com Claire Redfield, uma nova amiga Ele fugiu para Raccoon City Mas um acidente acabou se reparando Abrindo o caminho pelo caos das ruas da cidade Leon consegue chegar à delegacia Mas será que lá é seguro? Ixi! E aí, hein, galera? Quem é que garante, né? Vamos ver Quem é que garante? Vamos conferir, ó Explore o ambiente Já começou aqui, hein? Já tá contando Tem alguém aí? Espero que tenha só agendido bem, né? Tá, beleza Temos arma Trocar, culminar Beleza Adicionamos munição aqui na nossa Nosso revólver Tá, nosso inventário Carta de orientação O mapa não serve apenas para dar informações De sua localização atual e dos arredores Ele também mostra pontos de interesse Itens que você encontrou Mas não pegou Tá, galera É o seguinte Vamos tentar aproveitar aqui A versão demo Não vamos fazer correndo, né? Vamos tentar aproveitar o jogo também Claro Dá uma olhadinha no notebook Que tá aberto aqui Tá, abriu um cinematic Câmeras Ah, tem uma filmagem Ai, que lindinho Tá, policial aí Ah, olha aí, lindinho Onde é que é a saída da parada, hein? Não, querida Na cabeça Tá, envia e reforça Não vai rolar, né? Tá Ah, ali é a ala leste É ali que a gente tem que chegar Será que o cara tá vivo ainda, hein? Ah, até pode ser que sim, né? Meio morto, vivo Beleza Aqui não temos nada É isso? Beleza Também não tem mais nada Vamos nessa, então Ah lá, já tem uma luzinha Vamos conferir aqui Beleza Keep out Mantenha a distância A gente vai exatamente ali É, tipo Mantenha a distância Só que não É ali que a gente vai Sério que só abriu isso Só abriu isso aí Vamos se rastejando É assim mesmo No sangue, é Resident Evil não tem essa, não Galera que curtia Resident Como a gente chamava, né? Porque sempre quando eu falo em Resident Evil Eu sempre me lembro daqueles cachorros malditos Daquela mansão De qual era aquele Ah, aquele lá Eu acho que era do 2 até na era Pois não Pois não Olha Tá faltando um negócio aqui Tá Faltando um bagulho aqui Então já era a nossa luz, né? Vamos na lanterna mesmo Aí, aí, aí Eu tenho pavor desses jogos Que é só lanterninha O The Last of Us era assim O Alone in the Dark É que dá bem mais pavor, né? Essa água no chão também não ajuda Essa água sanguinolenta no chão Sem medo, sem medo Você consegue Você consegue ali O que foi essa luz? Tá piscando Opa Um barulho aqui, né? Um barulho de garrafa Galera, não sei se vocês estão ouvindo Mas dá um barulho de garrafa aqui É, meio de alguma coisa batendo É, meio de alguma coisa batendo assim Ah, tá Beleza, mais munição O David botou Se até ele tá com medo Nós estarmos com medo é normal É normal Ele tentando se conversar Você consegue, você consegue Opa, ligou a luz? Um pouquinho, né? Ah, já tá bom aqui Ah, tipo, por que que pregaram ali, né? É, tá Não tem nada nessa sala? Ou é isso aí? Não tem nada aqui, né? É só pra dar o cagaço mesmo Esse monte de borrão de sangue no chão Nada Não é bem a palavra Bom, a gente conseguiu munição, né? Ah, aqui, segurar Ah, tá Beleza, entendi Deve passar por aqui Fechou Eu tô achando os gráficos bem feitos aqui, hein? Bom, pra gente que tá acostumado com o Resident 2, né? Faz tempo que a gente jogou o Resident 2, hein? Ah, ah E aí, minha gente? Tem dois caminhos Parada aqui Vamos só esperar o que que tem aqui Opa, passamos um negócio aqui, uma porta E aí? Ai, ai Pá, banheiro Poxa vida Banheiro tudo fica pior, né? Tem ninguém aqui, né? Tipo, não queremos zumbis pelados, por favor É, zumbis que estavam fazendo suas necessidades É Ah, aqui é a água O David botou a verdade O gráfico mudou bastante Muito legal, né? Galera Bom, então vamos seguir Ai, ai, ai Tá só preparando pra gente tomar susto, né? Já tô até vendo Abre essa porta Convicção Alguém foi arrastado, né? Ah, não, tá aqui Aqui é onde a gente tava Beleza Aqui é onde a gente tava Viderante aqui, não dá pra mexer Vamos seguir aqui, então Nossa, que lindo Temos um corpo no chão Vários Ah, meleca aqui O cara tá ali ainda Tá, abre logo Não, espera, vamos só dar uma espiada aqui Não tem nada Parulho aqui De boas, vamos tirar aqui Filho, fica tranquilo Que chegou o salvamento Aqui, ó Seja que alguém vai devorar Ele vai sobrar seu braço Não, vamos tirar ele Tá, de boas E aí, Luiz, boa noite Fala aí, Luiz Ele botou lá Cheguei Não Puxa ele Puxa Puxa Acho que já era, né? Uou Não 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 Isso não, galera Meu Deus Que pesado Que inesperado Isso Nesse início De versão demo Nossa Meu Deus Que pesadíssimo Tá, tá violento, galera Menores de 18 anos Por favor Não assistam Caderno policial Ah, tá Aqui tem umas dicas, ó Ah, tem umas três paradinhas Três medalhões ali Pra botar num negocinho Deve ser uma porta Que a gente tem que desbloquear, né? Com três medalhões ali, ó A saída, ó Tem um caminho da saída ali E aqui algumas coisas que... E ali é um unicórnio É, provavelmente não É o Link e um unicórnio É Ah, tem uma paradinha assim, né? Tá aí, agora Volte ao saguão principal Tá Opa E aqui, aqui Nossa Ai, ai, ó Cabeça, cabeça Nossa Mais um Ai, sério Que precisa tanto na cabeça Pra destruir um zumbi Demais Se é que ele não vai levantar Aqui no Resident O negócio era sinistro O Luiz disse Que o YouTube Teria cortado isso na hora Olha, Luiz Eu acho que só o rastro De sangue no chão Isso já seria motivo Pro YouTube derrubar a live Vai com esse corpo Ai Nossa Nossa Que horror Para quieto, meu filho Não Olha que boquinha Onde é que tá indo? Tá aqui, filho Vem pra cá Que horror Cadê o Ricky Grimes? Que tenso, não é? Que tenso, não é mesmo? Tá, tu não vai levantar, né? Não Acho que aquele ali já era Ai, não sei Que no Resident Aqui a gente Espera qualquer coisa Ai, meu Deus Tá trancado aqui Examinado Não Não dá pra mexer aqui O que é isso? Oi, Altairis Boa noite Fala aí, Altairis Estamos tensos, Altairis Estamos tensos O que você tá fazendo nesse canto? É que ele tá preso na porta aqui Ai, ele Nossa Dá mais um Ai, que horror Era o que tava deitado ali Pois era Não quero gastar munição Com essas pintas aí Ah, deixa aquele trancado ali Pois é, aquele ali Em princípio tá trancado Galera, agora Tem corredor pra tudo que é lado Que esse jogo também Em vez de fazer um bequinho Pra gente se defender Olha aqui Que corredor Tá Aqui não dá pra ligar Esse hidrante aí Ai, ai, ai É a sombra Era a nossa sombra Sério O que é isso? Nossa, Altairis Rápido Rápido Ah, galera Vai acabar a munição aqui Ai, meu Deus Não Tem que ir no balanço Tem que ir no balanço Tem que ir no balanço Aê Que horror Vocês não vão levantar Foi um tiro Ó, o David botou Ué, ele levantou Levantou Ó, o David botou Joguei a demo ontem Pena que é só 30 minutos Bah, dá vontade de jogar mais Eu já tô com E o David tá rindo aqui O Luiz disse Você não leu meu comentário Já vou fechar e abrir pra aparecer E aí, Wallace Boa noite Galera Eu tô com medo aqui Olha aí Caramba Nossa, olha aqui Sai fora Tem cara de malvado Vai, cai, filho Nossa, a gente tá com 13 tiros Ah, o Luiz disse Então tchau Que eu sou menor de 18 anos Olha, Luiz A gente tem que avisar Que a classificação é maior Porque assim, é a nossa responsabilidade de avisar todo mundo que tá na live Que é a partir de 18 anos Acho que sei, né? Eu acho que é a partir de 18 anos Tem que até olhar Por isso Não é que a gente não te queira aqui A gente quer muito que tu participe Mas a questão é que É a nossa responsabilidade de avisar que esse game aí tem uma classificação maior, né? Tábuas de madeira Galera que tiver Gente, o que que é isso? Que tiver autorização dos pais tá de boas, hein? É, pergunta pra tua mãe se tu pode ver Pra não brigar comigo depois E aí Conseguimos mais um pouquinho de munição aqui Nossa, o cara pegou o nosso pé O David botou na hora do susto da sombra Até eu me assustei E o Tainis avisou Esse jogo vai ser muito tenso Vai ser sinistro, hein? Deixa eu só olhar aqui Que até já me perdi agora A gente tá aqui O saguão principal tá Beleza Tá cara Ah, não vai ter mais susto aqui Não achou munição Ah, a gente conseguiu um pouquinho de munição Conseguiu E aqui, não dá pra ligar isso aqui? Ah, não Ah, tá O Luiz disse Mas eu assisto, que eu gosto disso Então se tá de boa, seja muito bem-vindo Então tá valendo E aí? Senão que vai dar pra sair Ai, galera Aqui Vai dar zica, né? Olha aí Ai, 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 ai Ai Ó, tem um amiguinho Mas ele foi mordido, eu acho Então é zica, hein? E aí? A vantagem é que numa próxima a gente poderia tentar fazer correndo, né? Mas a gente tá tentando aproveitar aqui Ó, o Luiz disse Eu já assisti coisa pior que isso Então tá valendo Então tá de boas É, esse aqui tá nível centopeia humana, né? Que já assistiu o filme Ai, que horror aquilo Gente, que horror Que horror aquilo Sério Péssimo Ó O David botou uma carinha de vômito Te amou o Hugo Esse cinemático aí não devia comer nossos 30 minutos, né? Ah, é, né? Pior Ah, galera, esse é um jogo certo que a gente vai trazer pras lives e vai levar lá pro canal também, né? O Luiz perguntou, que console esse jogo pega? Xbox One, Playstation 4 e PC Pega nos três, Luiz Provavelmente a gente vai jogar a versão pra PC, né? Quando a gente forcer pras lives Aqui é de Playstation 4, né? O Altair botou E eu não consegui terminar a demo por pouco tempo Diz que 70% das pessoas no mundo inteiro, né? Não conseguiram terminar Não conseguiram fechar Só 30% que conseguiu É Aí o Luiz disse Esse jogo é muito realista Muito bom E aí? Pega, filho, vamos Agora não é momento pra drama Pega logo esse negócio aí É Que dá na cabeça O cinema está bem feito também, né? O Luiz perguntou Só vai ter 30 minutos de live? Não, vamos fazer mais Não, não, a gente vai fazer mais Tem que... Vamos tentar depois repetir aqui a versão demo E aí qualquer coisa a gente traz um outro jogo que a gente separou aqui Mas vamos ver o máximo que a gente conseguir aproveitar dessa versão demo aqui Isso Faquinha de combate agora Se acabar a munição Já está aqui a... Modo desespero, né? Vai ser na faquinha Muito lindo, aliás, né? Aqui, ó Parte de Mentors Que acabem as balas E que fica só na faquinha Não Que teremos bastante emoção Não, 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 não Tá, beleza Aqui a gente já veio, né? Ah, tá Ali é onde a gente estava A gente foi ali em cima com o parceiro Tá, então vamos tentar subir Qual é que é? Subir, né? Só vamos dar uma olhada aqui Ah, os três medalhões deve ser aqui, ó Tinha no caderninho Aham Três medalhões e a estátua Era isso aí, ó Encontra os três medalhões, tá ali Beleza Bom, essa aí dava pra descobrir fácil Ó, o Altairis avisou, ó Cuidado que a faca quebra com o uso Ah, certeza, né? É, então acho que vamos de bola mesmo Certeza Ver os arquivos Ah, tá, então Caderno policial, tá Os arquivos a gente já viu, né? O Luiz colocou Esse personagem é o mesmo Aham, é o Leon É o mesmo do Resident 2, né? Kennedy É, beleza Em cima temos algo Porta aqui, ó O Luiz disse Eu me esqueci o nome dele É Leon Kennedy, né? É E a outra é a Claire Tá Opa Achamos aqui uma paradinha Munição Opa Ótimo Aqui Um dos negócios mais legais Aqui da franquia Resident Evil É que A gente fica desesperado por recursos, né? Por munição Por tudo E por pontos de salvamento Eu me lembro que quando a gente chegava No local que tinha uma máquina de escrever Era aquela alegria Ah, dá pra salvar finalmente Beleza, vamos aqui Temos aqui O outro lado tava trancado, né? E aí Não dá? Tá fechado também essa aqui? As duas estão fechadas E agora? A gente consegue usar a faca numa delas? Deixa eu ver o que mais que a gente tem pra cá O Luiz disse Meu irmão e eu já jogamos o 4 Ah, legal, hein? A franquia toda é muito legal Tanta de boas Tinha até aproveitado mais o 7, né? Que dizem que tá muito legal Aqui a gente não tem esse código ainda Não adianta, né? Ou já temos Caderninho Será que já temos no caderninho? Pode ser, hein? Só dá uma olhada Se a gente não tá perdendo alguma coisa aqui Ah Ah Arpa Passarinho Unicórnio Ah Tem uma coisa assim, né? É Arpa Passarinho Unicórnio Tem? É unicórnio Ou é esse Bicho do chifre aqui? Não tem uma Ferradura? Vamos olhar aqui Aqui, ó Arpa Não, mas é unicórnio Com esse chifre aí É tipo unicórnio, né? E ali é Coroa O bode E o leão Coroa, bode e o leão Mas qual é que é a A ordem? E aí, Liedson Boa noite Fala aí, Liedson Olha aí, ó Funcionou aqui, ó Botou Cheguei Fala aí, Liedson Seja bem-vindo aí Uhul Medalhão do leão Pegamos o medalhão, beleza Fechou Aí tem Não dá mais pra usar esse aqui, né? Taquei Vamos colocar aqui o medalhão Ver se acontece alguma coisa Vai que abre uma porta É possível, né? O Altaíris disse Embaixo Tem uma caixa de força Que você abre com a faca Ah Aí é legal Tá Vamos dar uma olhada Que abriu aqui embaixo A porta Acho que só com os três Só com os três pra abrir Só com os três pra gente conseguir Ele ir pra baixo, né? Vamos dar uma olhada Uma caixa de força A caixa de força deve ser Aquela que tá logo na entrada Talvez Aqui ou não Não dá pra gente passar mais aqui Tá Vamos explorar direito aqui Que a gente foi rapidão, né? Desse lado Aqui, ó O Edson disse Não perco nenhuma live sua Valeu, Edson Valeu pela força, Edson Aqui abriu Primeiro dia dele Que dia, hein? Que dia Aqui é plantinha Isso aqui cura energia Ah Recupera uma pequena quantidade de energia Nossa, achar essas plantinhas No Resident Antigo Também era demais, né? Bah Plantinha e máquina de escrever Era alegria Inenarrável Boas Olha aqui Aqui deu Deu M, né? Ai, ai, ai Tá Com esse sangue Tem algum bicho solto, né? Tá aí O que é essa caixa, hein? O hidrante O hidrante A luz Olha ali Vai levantar, né? Já vou até dar tiro na cabeça Já, já Já Vai 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 Pegar o rádio Perto do rostinho dele É Por que não, né? Nossa Que lindinho Tá sinistro esse gráfico aqui Olha esse céu da boca Asqueroso Nossa Tem um outro ali Tá Ele não vai levantar, né? Ai, dá um tiro nele logo Esse outro tá com a cara atravessada Não, você tá com a cara atravessada Ai Ai Não gostei Isso é a mancada do jogo, hein? Ah, não gostei também E aí, essa chave aqui A gente não tem as chaves, né? A porta que a gente pega Não sei se dá pra usar a faca aqui Nessa Aí Aí E esse vento aí? Tá na janela Tá Eles avisaram que a versão demo tem algumas diferenças com relação à versão final, né? Até nesse trecho aqui também Ai Foi isso Tem alguém ali atrás? Aqui Não, reto? Ah, ali Ah, eu não tinha visto Ai Ai Ai, ai, ai Não É pra ter morrido Não Deita Não, filho Quantos tiros tem que dar nisso aqui? Eu disse, vai dormir Já Já é pra cama Son of a bitch Chega Ai, ai, ai Eu dei um grito É o mesmo? É o mesmo Mas que que é isso? Agora, agora Quero ver andar agora Meu Deus Meu Deus Que coisa horrendo isso aqui Que que é isso? Galera Isso aqui é tenso The Last of Us é O bicho morre mais rápido Isso aqui é só pra gente ficar mais nervoso Tá Tranquilo? Vai, tem que dar uma admissão Pegar uma espada E cortar a cabeça fora Cortar todo mundo Essa porta aqui Que tá batendo atrás Ah, olha aqui Cartão de acesso, galera Conseguimos cartão de acesso aqui Vai ser ou munição É nóis Munição, tá bom A porta E que que é isso aqui? Registro de acontecimentos Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário Devido a súbita epidemia Todos os agentes de polícia receberam instruções Para dar prioridade máxima aos cidadãos Conforme tentando A segurança dos cidadãos Conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas Ah, não vai dar pra ler tudo isso aqui Quase isso já tem 30 minutos Se fosse numa live normal A gente lia, galera Mas vamos tentar avançar aqui um pouquinho Mapa do primeiro andar Tem um sangue aqui no mapa, né? É, tipo Ah, tá Papinha aqui A gente desbloqueou umas paradinhas Tábuas de madeira Aqui eu acho que a gente pegou, né? E o vermelho é onde a gente não entrou É isso? É isso É, né? Isso aqui agora Despiada Ai, ai, ai Não sei se foi uma boa ideia É Jesus O cara aqui Ele tá chateado Ah, ele aumenta a precisão Se eu deixo parar Esse grandão aí me lembrou aquele House of the Dead Que era muito legal Tinha uns grandões assim mesmo Nossa, eu adorava House of the Dead Aqui, como é que é? A gente já esteve aqui ou não? Uma área nova, né? Isso aqui Nossa Olha lá Olha lá Tá, caiu agora É, agora acho que não levanta E aí Não tem nada, né? O lugar é horrendo, né? Uma barricada É uma delegacia Ah, mas o Muqui foi também É que acho que eles fizeram essas barricadas Pra tentar se proteger Mas não deu certo Olha lá, ó Não vai sair do lado Tipo, eu tô mirando aqui Aí vem o bicho do lado, né? Ah, sabe que pode, né? Ah, mas esse tem grade Esse aí o cara não entra Não entra, né? Ah, mata logo Não, o cara tá ali Deixa ele ali Vamos economizar munição Olha outra tábua aqui As tábuas vão ver o que elas servem Tem essa visão Olha, tudo apertadinho Pra gente ficar com essa nóia aqui De olhar pros lados, né? E aí, combinar São... O que que é isso aqui? Pólvora Ah, já tem material de criação aqui Pra gente conseguir E aí? Benefícios das ervas medicinais Ó, ervas podem curar Ferimentos simples Enquanto ervas azuis São usadas pra tratamento Pra tratar envenenamento Há muitos anos Ó, sabe-se que a combinação de ervas Aumenta seus efeitos Ficar muito louco, né? Combinação de ervas Deixa o cara muito louco É, ou aqui a maquininha de escrever Não dá pra salvar, galera Provavelmente aqui Essa é pra gente salvar, né? Imagino eu, né? Que esse era o conceito E aqui pra guardar Nossas coisas Certeza, né? Ó, armazenar É, a gente consegue armazenar Armazenar aqui Só pra testar Qual é que é de armazenar Porque aí eu acho Que se a gente morrer A gente perde tudo, né? E a gente tem pouco espaço Ó, o Altairis disse Tô jogando Resident Evil 1 Pra entrar no clima Ah, essa é uma boa, hein Altairis Já que eles deram Só essa Michonne de 30 minutos Do 2, né Altairis? Tem que ir pro 1 mesmo Vocês acreditam que a gente tem A versão de Playstation 1 Aqui em casa Tá ali junto Junto do nosso Play 1 Tem o Play 1 Lá no andar de baixo A gente tem a salinha De games retro Tem o Playstation 1 Instalado lá Tá junto do Nintendo 64 O David botou Acho que sim Só não dá Porque é demo É, mas vai dar pra salvar, né? Tá A gente pegou a ervinha Daquela da boa, né? Ó O filme contém provas Não deixar fora Aqui é uma sala pra revelar É, dá uma olhada Vê o que que tem Pois é Aqui a gente não tem como interagir, né? Só tem nosso É, só tem nossos itens aqui Provavelmente a gente vai ter mais opções, né? Tá É, aceitando Tá, normalmente Ó, cachorro Não, não é cachorro É o homem mesmo Ah, tá E aí, dá pra... Ah, ele fez Eu achei que fosse um cachorro latindo Opa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele é tipo os cachorros Ele entra Tipo, como é que ele entrou? Era uma barra de ferro Ah, ele é forte, né? Ele quer muito de comer Não Tô sentindo um barulho de cima também Não, né? Eu que tô noéado mesmo Eu senti um osnado aqui de cima também, galera É, vamos ficar ligados Aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó O enzinha Sabia, ó Já atiro antes Mato mesmo E tem mais, ó Ali, ó Ai, ai A pessoa fica meio tensa assim Tendo que olhar pros dois lados, né? Só um pouquinho Eu já ia dizendo Ah, ele não vai subir Bah Claro que vai Vai muito Só pra ficar morto mesmo Ai, não tava morto É, bom Sempre se certificar Que nojeira Exploding minds E esse aqui Já era, né? Ele já não tem mais onde atirar, entendeu? Já virou um patê Ai, ai Aqui é uma plantinha Por enquanto a gente tá Não perdeu a energia, né? A gente tá Energia completa Que isso? Ai, ai, ai É o Batman Ai, ai O que que é isso agora? É GASNA? É Ai, a gente precisa tipo de um Dá pra combinar aqui, né? Não, né? Precisaria de alguma ferramenta Não tem nada aqui Aí dentro Nossa, isso foi Muito tenso Que horror Foi isso, cara E ai, o que que é isso? Não tem no caderninho? Tem nada, né? Não tem uma anotação Aqui Isso Cartuchos de espingar Ah, a gente tá sem espaço E agora? Pessoal, indo lá pra armazenar Ah, não acredito Sério, já? Não acredito, galera Não acredito Ai, não Aí, caído, ó Muito caído Só já passou meia hora Galera Não é possível Eu juro pra vocês Que parecia que tinha passado Tipo, três minutos Ah, sacana Sério, que ridículo Vamos fazer o seguinte Vamos entrar no outro perfil Aqui E a gente tenta ir de novo Bom Certeza que a gente vai trazer esse jogo Esse jogo aqui Tá esperado É um dos games mais esperados do ano Trailerzinho aí pra galera Passar o trailer Vão tentar de novo Aí a gente tenta corridão aqui É um gostei É, daí nem parar em lugar A gente tenta economizar a munição E chegar aí E nem vasculhar muito Meio ir reto e direto É A gente viu a munição de escopeta Então eu acho que a gente estava prestes a trocar de arma Ah não Ah, aqui ó O David botou Ah, passou muito rápido Não é possível E o Altairis botou É frustrante Quando tu tá começando a te engajar Já tá mergulhando aqui Diz que a gente tentou ler rápido aqui Algumas coisas Essa parada aí Acessar a página depois, né galera Depois Deixa Deixa pra depois Vamos fazer o seguinte Bom, não vai dar pra gente Com esse perfil aqui Deixa eu tentar Ó, zero minutos ali Diz ali Tá Vamos fazer o seguinte A gente consegue É que tem o perfil pessoal do Lorenzo de games Tem o meu perfil pessoal de games E tem o perfil do Bulldog Nerd Isso aí A gente tava no Bulldog Nerd Daí agora eu zutei eu de repente Vamos no meu aqui Vamos tentar agora ir mais rapidamente O meu eu quero deixar pra depois Foi o Altairis que já jogou, né Se o Altairis estiver aí na live Depois disso Conseguiu chegar um pouquinho mais longe É, até onde tu chegou Altairis? Comenta aí pra nós Se foi mais ou menos a mesma coisa Se não o Altairis Depois ele fala pra gente aí Em off A gente joga lá no grupo e pergunta Se ele não estiver por aí Mas eu fiquei curioso pra saber Se a galera tá conseguindo ir mais longe Eu vi que era 70% Não consegue terminar, né Então a gente ficou entre os 30% Aliás, a gente ficou entre os 70% Que não conseguiu terminar É A gente ficou no 70% dos Losers No 70% dos losers Aqui, galera Vamos tentar ir mais rapidão aqui É que também fazer correndo A gente não aproveita, né Mas dessa vez vamos tentar Uma estratégia diferente Agora o esquema é achar balas e fuzilar Só isso Isso aí Mais nada Galera, ó Quem pegou o início da live Viu que a gente foi degustando o jogo Agora vamos tentar Claro, não ir correndo pra não morrer aqui, né Mas Agora violentando esse jogo É, mas vamos na correria Fazer quase um speedrun aqui Isso aí Isso aí Ó, o Altairis disse Cheguei no mesmo ponto Mais ou menos no mesmo ponto Pois é, né Que a gente quer aproveitar o jogo Também não adianta fazer a versão demo aqui correndo Sem curtir o game, né Você sabe aquele episódio do Chapolin Da roupa do rei Que só os inteligentes conseguem ver Tô achando que é mais ou menos isso Ai, só os especiais conseguem fechar Conseguem terminar, né Em 30 minutos É, mas tem uma galera que fez isso aí De jogar 20 vezes Foi criando perfil até Até conseguir, né Ó, o Altairis disse Cheguei no mesmo ponto Só não abri os armários Ah, então Ó, um armário não tinha nada Aparentemente foi ali quando terminou E o outro tinha munição de escopeta Então eu acho que Altairis Deve ter um escopeta Altairis é que nem a gente É dos que não conseguiu fechar Ó o Ness Tá, galera Corre Não quero saber de caminhar Corre A gente nem olha as paradas Vamos pegar aqui, ó Combinar A munição Ali é pra salvar E nem Acho que nem precisa olhar o computador, né Ó o Ness Vamos lá, galera Vamos tentar aqui Pegar nessa finaleira aí Aqui não me lembro Tinha monstro Já aqui não, né Ah, não Acho que não Era no outro armário Que tinha um O cara que Sinistro O cara perdeu a parte Baixa do corpo Só isso Que coisa linda Ah, já deu pra ir direto Vamos só tentar Não perder aqui Os pontos de munição Aqui Não dava pra acender a luz Então vamos por aqui Em algum lugar Eu vou tomar os sustos De novo Vocês não notem Tipo não Não precisa me humilhar É, eu vou tomar o susto Tudo de novo Aqui Beleza Tá pra acender a luz Aqui, né Tá, aqui era só a munição Né É Vamos nessa Vai ser muito ridículo Que eu vou tomar o susto De novo Daí acho que no fundo Vai ter morto-vivo Se não me engano Vai ser muito zoado Isso aqui Desenha em andamento Tem alguma coisa Tem um no chão ali Aquele ali Levanta Qual é que é Um monte Ah, tá Aqui tá trancado Ah, beleza Ah, tá Esse aí Tenta ir rápido Aqui Pra dar alguma diferença Acho que não O cara vai morrer mesmo Pessoal, tape nos olhos É Quem tiver menos de 18 Tá na live Eu uso logo Cenas fortes E o cara já tá Meio válido Ah Essa cena Essa cena aí Eu vou sonhar Com esse negócio Não 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 quero ver isso De novo Mas tá maneiro O David Depois pula o cara Pela janela Pular o cara Pela janela? Em qual parte? Vamos tentar E quando tiver o cara Com a janela A gente pula Que nojo Caderno Caderno policial Beleza Que a gente já viu E era isso Aí a gente tem que voltar A gente tem que voltar pro saco Que que é isso Ai Olha aí Eu me esqueci desse cara aqui Vocês viram né Eu também não lembrava Falei que ia tomar os sustos De novo Que 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 é isso Que que é isso Não me lembro De nada O David disse O cara vai entrar Pela janela agora Ah Tipo Pular Tipo Embora Ai Ai Vai dar tudo Zika Eles estão em todo lugar Eles estão em todo lugar Tem esses dois O cara não vai vir lá pro trás É Esquerra Ai Junta um monte Ai 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 Tira essa mão Da frente Tira a mão da frente Ai Fiquei até mais nervoso Com essa parada Aqui O Luiz disse isso De novo Por que É o seguinte Luiz Esse demo aí Só tem 30 minutinhos E aí A gente tá fazendo Uma segunda vez Com o perfil pessoal do Loh Antes a gente tava No perfil do Budag Nerd Agora a gente tá No perfil pessoal do Loh Pra ver se a gente Consegue avançar um pouco mais Pra ver se a gente Consegue pegar Alguma parte diferente Tudo escuro aqui Meu Deus Eu não me lembro Onde é que tem que ir O quê Nossa E tá vindo um outro Por lá Vocês tem noção disso E o David disse Porque tinha saído Luiz É verdade Ah galera Tá demais Isso aqui Esse aqui Eu sei que ele Fica Stay Stay alive Stay alive Stay alive Tá Madeira Deixo aqui Tinha munição Ah não tem mais gente As suas músicas São terríveis Estão de sacanagem Que o cara vai levantar Aqui Eu não me lembro Pra onde é que tem que ir Agora Esse aqui é o problema É pro saguão O Luiz muda de game Então tu fica na live Pra pedir pra mudar de game Aí depois tu pede E vaza Vou botar esse aqui mesmo Pro pessoal que tá curtindo Depois a gente vai mudar Aqui Só vamos tentar fazer mais rapidão Pra ir um pouquinho mais longe Aí o cara nos salva Tá Beleza A gente tem como pular o cinematic Tem Pulamos Galera Pulamos o cinematic aqui Dá pra pular um pouquinho mais Isso aqui Eu não sei se conta o cinematic Se conta como tempo de ir Pois é, também não sei Se conta A gente O David botou Pra que serve essa madeira Pois é Boa pergunta David Eu me perguntei a mesma coisa Não estamos lembrando Talvez aí Alguém na live Lembre ou saiba disso O Luiz botou Porque a minha net Estava um pouco ruim Então tá beleza Luiz Tá perdoado Tá perdoado Tá O máximo que ele corre É esse aqui Essa aqui não dá Madeira eu acho que a gente Vai usar em algum ponto Ó o Tairis disse A madeira serve para bloquear Algumas janelas Ah Pior tem umas portas E janelas ali Meio com uns Tacos de madeira Pregados Vou dizer o Altaíris E o Anderson São as nossas enciclopédias De referência Nossos dias Sempre sabem Essas paradas aí Dá pra chamar Então eles de Poi É Os Pois da live Galera Vamos aqui pro outro lado Então Ah não é lá embaixo É lá embaixo né Aqui não tem nada É lá embaixo Lembrei Lembrei Aqui não Devia ter um cronômetro Pra gente saber Quanto tempo ainda tem Fica meio na surpresa Aqui quando termina Essa aqui não tinha nada Também não Só a outra ali Cabre Essa aí que o Altaíris Falou Da faca É que usa a faca Acho que a gente foi mais rápido Nesse trecho E aí Nicolas Fernandes Seja muito bem-vindo Salve aí pro Nicolas Fernandes Boa noite Vem com a gente aqui Enfrentar a delegacia Mais horrenda do mundo E os zumbis Mais asquerosamente Valentes Desse universo Beleza Estamos tentando Um pouquinho mais rápido Do que na primeira tentativa Aqui a gente vai direto No rádio do cara Ele tá com essa Cara horrenda Olha o último Compartilhador O Wallace Valeu Wallace Valeu Wallace Grande Wallace O nosso Wilson Coimbra Tá aqui Tá aqui Tá fazendo companhia Aqui O Wallace Nos mandou Aqui pro estúdio Aí você vai cair Né Ele cai? Correndo aí Eu não me lembro Ele cai Sim ele cai Outra vez ele caiu Em cima de ti Mas é que tu comeu mosca Embaixo dele também Também tem isso O que é Aqui tem um bicho Que vai aqui Não acho que não tem nada Só janela com vento Como é que a gente faz aqui Deixa eu só tentar um negócio Funções Consegue Combinar Não sei bem como é que a gente vai usar Queria fechar essa janela Na real era isso Outro com 30 minutos Que ia gastar tempo fechando janela Ai eu tenho medo Olha aqui Ai ó Tem que matar né Porque senão ele vem depois Você batia então Toma 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 Corre O que que tem do outro lado dessa janela aí? Olha ali Vocês tão vendo isso aqui? Isso aqui é um pesadelo Aí Não dá pra pular ali nessa janela aí? Não dá Aperta o X ele entra no menu Ah tá Ou será que é aqui Que eu Ah aqui Ah aí ó Por não vir mais Não vem mais Entendi Entendi a parada da maneira É o mesmo? Mesmíssimo Olha ali Fez um stay alive E aí morreu Tá Aqui mesmo Ah tá O weapons locker Ah o weapons locker Tipo É um Um armarinho Que deve ter armas guardadas É tipo um locker Com armas E Registro de acontecimentos É não gasta tempo É esse a gente pegou Tá Aí aqui o mapa Ah era ali por cima Tem uma paradinha aqui Que a gente não Ah tava trancado A gente não tinha olhado ali Então a gente cai direto aqui pela Por essa janela do outro lado Ah daí vai ter uma galerinha Tranquilo A gente mata esse grandão aqui né Ah no ouvido Ok na bochecha No ouvido Opa ele caiu Caiu mal ali né Caiu mal né Oi Paloma Seja muito bem vinda Boa noite Fala aí Paloma Salve A Paloma botou Como é que é o nome desse jogo Que eu quero baixar Essa aqui é só a versão demo desse jogo Esse aqui é o Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake 2 Remake Esse game Assim mesmo Esse game vai sair no fim do mês Paloma E essa aqui é a versão demo gratuita Se quiser baixar é gratuito É gratuito pra jogar essa versão demo Só que só tem 30 minutos infelizmente Só dá pra jogar por 30 minutos É pra Playstation 4, Xbox One e PC Ó o Altairis disse Pelo que eu entendi Enquanto a cabeça estiver inteira Eles voltam Eles voltam né Tá dando essa impressão mesmo E esse aqui Esse aí tá meio poeirinha A gente não tinha entrado aqui né Esse aí se não te matar com mordida Ele te mata com ácaros Olha ali Eu nem tinha visto esse da outra vez Vocês acreditam? Acredito Vamos lá Altairis Vamos acabar com isso aqui então né Uh Tá agora foi O que que é isso aqui A pólvora A gente pegou E usos da pólvora Ah pra criar munição Pólvora de qualidade Pessoal que tem na live Não se esqueçam de ir lá no Bulldog Nerd Se inscrever no canal hein Isso aí galera Vou botar aqui pra vocês ó Bulldog Nerd Olha aí Altairis Falou que era até aqui né A gente chegou aqui ó Aqui é que terminou a versão demo Quando a gente jogou aqui da primeira vez né Então a gente tem um Um bufferzinho aqui de uns minutos a mais Que a gente fez correndo Nessa segunda tentativa Queria achar escopeta Porque a gente achou a munição né Escopetão aí Ali tem plantinha Opa que que é isso Que caralho é essa hein Que isso É ele ali ó Deu uma Olha lá ó Vocês estão de sacanagem Que tem monstro vindo por aqui Tem Olha Olha Nossa Ele chega primeiro com a cabeça assim Dando oi Chegou dando oi né Ui Que horror Galera se tiver outro ali dentro O Luiz disse Ei Gabi Por que você não usa lente de contato Você fica mais bonita sem óculos Luiz deixa eu te contar Eu entendi Trago verdades Entendi o que Luiz falou É o seguinte E aí galera Fazia uns 10 dias que eu não usava E aí Quando eu fui abrir o potinho Mofou Aí eu vou ter que ir no oftalmologista Pra ver isso aí urgente Estamos sem lente Que a minha lente de contato Ela não é descartável Ela é Rígida E ela custa apenas 800, 900 reais É Então Foi uma pequena baixa no orçamento Mas É isso aí E o David O David botou A live de vocês tem delay né Tem um delayzinho de leve A gente tenta minimizar esse delay Colocando o mínimo possível Mas é assim galera Pra streaming Não tem como Eliminar o delay né A gente tem como Botar algumas configurações Pra minimizar Tipo Diminuir ao máximo Esse delay Mas tirar completamente Mas tirar completamente Não tem como Não 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 Vocês estão de sacanagem né Que esse cara Olha aí Tá de sacanagem A gente tá agora Só com 7 tiros Que horror Mas eliminar Mas eliminar a gente não tem Porque a gente tem que mandar Esse pacote de dados Pro servidor Eles tem que codificar O que a gente tá Streamando aqui Mandar de volta Pra vocês Então tem um caminho Pra esses dados Percorrerem O Altairis botou Outro jogo Tenso É The Evil Within Bem estilo Bem estilo Estilo The Last of Us É um que a gente Chegou a pensar em trazer Aqui pro canal Na época Que ele foi lançado Ainda não tinha as lives Mas é um jogo maneiro Também Que é de susto Bem com essa pegada E agora O que a gente vai fazer Porque a gente Passa reto e vai Quando ver Não precisa esperar Matar ele Tu pode usar antes Claro Óbvio Tu reforça a janela Só que a gente tá Com pouca munição Agora galera Esse aí tá parecendo A Jurema Como é que era o nome? A Jurema Belzebú A Jurema Belzebú Do Red Dead Redemption E agora acabou Ai O Nicolas botou Fecha a janela Isso aí Lucas E o Luiz botou Vai na faca Eu tenho medo De ir na faca Aí Luiz Olha Luiz Quando a gente tiver O jogo completo Vai ser menos triste Perder tempo com a faca Mas Ah aqui A gente não tinha vindo Aqui dessa vez Ah então Ah Ah Esse aí Mas ele tá zumbi Ou qual é que é? Tá tá Mata logo Ui que horror Tô com medo Dessa parada Qual é que é Isso aqui A gente não tem Essa senha Foi esse locker É Daí acabou o tempo Cartuchos Tá Beleza Escopeta Tinha que ter escopeta Em algum lugar Aqui Gente do céu Onde é que tem Escopeta A gente não vai conseguir Girar isso aqui Não tem a ferramenta Eu já tô Ficando nervoso Porque a gente tá Com pouca munição Pouca munição E pouco tempo E aí Qual é que é Deu um barulho A gente não precisa A ervinha Vou botar ela aqui Você não precisou Te curar aí Com aquela mordida Na perna Pois é Boa pergunta Onde é que tá Nossa energia Aqui Tá bem Que a energia Se tivesse Que nem o Luiz Falou Maravilhoso Ó Deu barulho Eu acho que o cara Trancado lá embaixo Naquela janela Com madeira E aqui em cima Galera Tem aqui Ah mais munição Finalmente Munição de pistola E aí Aqui A sombra Horrenda Meu Deus do céu Vai adentrando Parece uma pessoa Aqui Ah é aqui É a estatueta E aí A chave De onde será Ah Tinha uma porta Lá embaixo Que tinha esse símbolo Com essa folhinha verde Tipo isso E aqui Ai Premeu Ah esse é Meio diabólico Premeu Socorro Vai não Vai firme A gente tá tremendo E não sei de que lado Tá vindo esse barulho Aí Eu não quero Continuar Aqui Madeira Isso aqui Mais pólvora Tá ocupando O espaço agora Boneco Horrível Não tem mais espaço Ó O David botou Cinco minutos Cinco minutos Ah boa David E o Luiz botou Você é medroso Hein Lorenzo Eu sou mermo Eu sou mermo E aí Isso aqui C4 C4 Explosivo E aí A gente pode dar um tiro aqui Tá Mas vai longe né Pô a gente Dá um tiro Dá um tiro Vai explodir E aqui Que que é isso Mais O inventário Tá cheio agora Não é assim né galera Não vai funcionar assim né Não vai funcionar assim né E aí Tá sem espaço pra munição Não tem que dropar alguma coisa aqui Vamos dropar uma É só 30 minutos igual já vai acabar Dropa qualquer coisa Pelo menos a gente tem mais munição Aqui Rabiscos Ah peraí Coloquei todo desgraçado Não instalamos o Fugue C4 É só detonar e dar adeus Ahn Isso aqui Pochete Uh que coisa linda Ganhamos slots A gente ganhou slots Mudou nossa vida agora Ganhando essa pochete Nos últimos 5 minutos Pelo menos a gente vai ficar fecha Ahn A gente tá na parte de cima Ó Olha lá embaixo E aí E aí que tá cheio De zumbirescos lá embaixo Ah mas aí não é negócio A gente tá na biblioteca É isso Por cima aqui Uma porta Dá uma olhada nessa porta Ai Não deu Ah óbvio que a gente ia cair bem aqui Tá galera Eu acho que Vamos falecer né Vamos falecer bonito Não Esse aí nem tava te vendo Vai nesses aí que tão vindo Ai Que louco Vai logo Morre Ai ai Vamos Socorro Socorro Nooo 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 Nossa E aqui ó Apalece logo A cabeça do outro é mais frágil Impressão minha Ah não acredito Esse aqui não morre Tá de sacanagem Acabou a munição E aí A chave tu não tem? Chave Usar Usar Oh yeah Deu certo Uhuhu E aí Tá Tudo isso pra abrir onde a gente tava Que questão de brincadeira Bom gente Continua com a chave ainda Talvez ela sirva pra outras coisas É E aqui Outra faca Tá Tá bom Vai então Vai ser assim agora Acabou a munição galera Tudo ou nada É uma faquinha Vamos na faquinha Só piora né pessoal Só piora né pessoal Só piora Só piora essa situação Eu não tô acreditando nisso A gente não tem ervas Ele tá com a faca cravada No pescoço Ah corre Já faltam uns dois minutinhos Aqui Ó o David botou Acho que na testa É só um tiro Ele acha que é só um tiro na testa Porque quando é na cabeça Pelos lados tem que dar mais Ah E esse aqui Galera Não vamos conseguir encerrar aqui Viu Aqui tem outra paradinha Era o que Tinha Arpa Passarinho E um unicórnio Alguma coisa com chifre Tem unicórnio aqui Tá aquele Um bicho Que tem um bico Sei lá Ah não é Claro que não é A gente não tem aqui Vamos ver Cuidado Tu tá no nível cuidado É A gente tá com pouca Qual era aqui Arpa O passarinho ali E sei lá O último Parece um unicórnio É Tem um chifre Eu acho que a gente não tem Esse código aqui ainda Arpa Passarinho Não é né Pode não ser um unicórnio Pode ser um símbolo De alguma outra coisa É Eu acho que esse código aqui A gente não tem É um unicórnio Aqui ó Ai ó E aí Ai ó Bom Essa é pra conseguir um medalhão A gente não vai conseguir Liberar um medalhão O que foi isso agora O que foi isso agora Ah o bicho tá aqui né Eu acho que já era Eles gostam do otimismo né A motivação aqui é o esquema Sério Morre Sério Esfaquei nas costas do bicho E aí Aqui na biblioteca O que que tem na biblioteca Não tem nada Foi só a gente perder tempo aqui Ai gente Ó aqui Macaco Aqui pra gente Provavelmente a gente tem como Ó macaco A gente é expert Em 11 meses O nosso pneu do carro Fura 5 vezes É a gente tem o macaco 4 ou 5 vezes Ah olha aqui ó Sei lá E aí nos liberou Alguma coisa aqui O ruim é a gente ter pouco tempo Pra explorar isso aqui né Parece que é sacanagem Dá né É Consegue mexer isso aqui E pro outro lado Não dá né O máximo que vai É onde ele tava É não dá mais É a posição onde ele tava Acho que aqui A gente não consegue fazer nada ainda Aqui a gente consegue mexer ó Ele é uma porta escondida Sei lá Se pro lado aqui Ele libera alguma coisa Põe a lanterna Ó aqui ó Tá munição Agora tu me traz munição né Bom 12 tiros pelo menos já ajuda Ele quebrou o chão né Por isso que a gente caiu ali A gente não consegue Ah a gente usa ali as caixas ó As prateleiras pra caminhar por lá ó Vamos ver se vai dar tempo né Tem que puxar tudo pro lado então Tem que puxar tudo pro lado então É aqui ó Puxar esse pra esse lado Talvez não tão pertinho Não sei qual é o tamanho do pulo que ele consegue dar É Deixar os espaços maiores né Todos pra esse lado Não consigo Na verdade tinha que tirar esse macaco daqui Não consigo tirar ele daqui né É ele que tá impedindo a gente de Empurrar pro lado É mas empurra ele numa altura que dá pra pular Por cima Ele pula? Será que dá? Se for é esse espaço aqui Vamos tentar né Fiz o primeiro tu puxou mais pro canto É a gente puxou o máximo que dava Se todos pudessem um pouquinho pro lado Ah esse bicho ele não vai Ele trava aqui Ah Dando a volta também não dá né Tentar ir por esse lado É não dá Tem buraco Ah então foi isso mesmo Por aqui a gente não consegue avançar E a gente só tem acesso a essa porta Que é onde a gente tava né Não dá Vou tirar esse macaco daqui Consegue Ah Ah a gente combinou as pólvoras E deu mais munição Ele tinha avisado isso Só a gente não tinha testado ainda Aqui não tem nada Tem que sair da biblioteca né Acho que aqui só fez a gente perder tempo essa biblioteca Ah não Era essa aqui que a gente tava Na outra porta a gente não foi Essa é a da chave Essa dá no saguão Tá Vamos testar essa chave lá embaixo também Tem uma outra que tem esse mesmo símbolo Tem uma outra que tem esse mesmo símbolo Tem uma foto com Abaixo Acabou Ah não Ah não E aí abriu um Cinematic E aí abriu um Cinematic Bora Sim Eu sabia que ela ia fazer A Claire Você conhece ela? Sim A Claire chegou aí galera Você pode chegar naquele quarto Você pode chegar naquele quarto Do segundo Do lado Do lado Ah na ala Lester a gente consegue encontrar ela Obrigado Lieutenant Beleza Porra abri um outro Ah Ah Acabou Sacanagem hein galera Aqui Agora sim encerrou Ah não Peraí modo padrão Tempo de conclusão 25 minutos A gente acabou a versão demo É isso? Ah Sério? A gente conseguiu terminar galera É isso mesmo? Aham Aí ó Tempo de conclusão 25 minutos Tentou de novo É porque o outro não deu isso não A gente conseguiu galera Até aí a versão demo então Uuuu Yeah Yeah Legal Bom Desculpa Altairis Agora a gente vai sair do grupo dos Não 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 Será que Pô mas aí Então eu acho que a gente conseguiu né Era isso aí Só tinha muito mais coisa ali né Que na biblioteca dava pra ver que ia ter mais coisa Tudo tinha mais o que explorar ali né Só eles Limitaram a nossa participação nos 30 minutos Então não deu pra explorar mais É a gente concluiu em 25 então Olha aí Então a gente teria uns minutos a mais pra tentar de novo Mas não Não faz sentido né Ahhhhh Show de bola hein Aí sim hein O Altairis botou parabéns E o David botou kkkk A gente achou que não tinha dado e deu né Tá fechou Sério eu quero jogar esse jogo completo Ó A gente teria 2 minutos e meio ainda Uuuu Chupa essa universo Chupa mundo Aí ó Fechamos em 7 minutos e meio T benzla Ta ra ta n Só falta agora o jogo completo né Acho que essa versão demo representa Meio por cento do jogo Valeu a pena fazer a segunda vez hein Valeu a pena hein galera Pra gente descobrir Vá oikear mas agora deu aquela vontade de jogar um pouquinho mais né Notes que você vai ter que esperar uns vezes né o que, mas uns 10 dias aí até o lançamento galera, então quando for lançado vocês fiquem ligados no canal e aqui nas lives que a gente vai trazer o game completo